Quem não gostaria de aprender a tocar piano? Tudo começa conhecendo-se o instrumento. O piano também tem cordas, como o violão, que são percutidas por um martelinho cada vez que se toca uma tecla. Como é prazeiroso dedilhar a primeira música, principalmente por ter sido por nossa própria descoberta. Em 1796, um suíço criou a primeira caixinha de música, e que é usada até hoje. Mas vamos ver como ela funciona. Em vez de cordas, ela tem hastes, cujo comprimento determina qual é a nota musical e que é acionada por uma saliência no corpo de um pequeno cilindro que gira. Mas onde entram os Beatles nessa história toda? Numa caixinha de música considerada uma relíquia, e que executa uma das mais lindas melodias de Lennon e McCartney. Delicie-se! Música 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 Música